Então agora a gente vai trazer algumas informações importantes também aqui, né, sobre o mercado da bola. O Flamengo recusou a proposta do Almeria da Espanha pelo Lázaro, tá? Os espanhóis sinalizaram com a proposta de cerca de 35 milhões de reais pelo atacante. A informação inicial do Globo Esporte, o Mauro César Pereira trouxe a informação do valor dos 35 milhões de reais oferecidos pelo Almeria da Espanha pelo Lázaro, né? Então, o Flamengo recusou, prontamente recusou a proposta, né? Eles acenaram com a proposta de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, estava estipulado cerca de 2 milhões de euros em metas, né? Sendo assim, a negociação poderia chegar a pouco mais de 35 milhões de reais, segundo aí o Mauro César Pereira, né? O Flamengo recusou a proposta deles, assim como recusou a proposta também do West Ham. Então, o Lázaro aí, né, atraindo os olhares aí das equipes europeias. Mas o Flamengo não vai negociar esses jogadores aí facilmente. O Flamengo entende que o Lázaro, inclusive, é um jogador importante ali no time do Brasileirão, né? Também falar com vocês que o Flamengo bateu aí, chegou a 104 mil sócios torcedores. E o Maracanã tá ficando pequeno, né, pro Flamengo. O Flamengo chegando aí agora a 104, 105 mil sócios torcedores cadastrados. E o problema maior é que você sobe a receita demais, mas você não consegue atender todo mundo no Maracanã, né? Foram registrados aí cerca de 30 mil novos cadastros desde o relançamento do Plano Nação em junho, tá? As categorias foram revistas, as vantagens oferecidas pra compra de ingressos nos jogos como mandante. Mas atraíram aí um número maior, mas, cara, isso é o efeito Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Flamengo brigando nas três frentes. A verdade é que esse é o maior atrativo, né? O Jornal Extra publicou que em conversa com pessoas do clube, entenderam lá na matéria que a associação em massa foi puxada pelas vantagens da categoria diamante. É a mais cara entre as cinco, com a mensalidade de 321 mensais, as outras são platina, ouro, prata e bronze. A diamante permite ao titular a inclusão de até três convidados com taxas mensais de R$ 35,00. Então, isso aí é um atrativo, mas é óbvio, né? Além de desconto de 50% no preço de meia entrada. Todos têm prioridade aí na bilheteria virtual. Então, o cara recebe desconto em cima da meia entrada, 50%. Então, os descontos variam de acordo com o plano, mas isso é muito por causa da questão do Flamengo, né? O Flamengo está na semifinal, quase na final da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores, está aí brigando a sete pontos do Palmeiras no Brasileirão. Isso tudo gera um apelo absurdo. Para vocês entenderem a disposição desses ingressos, dessas prioridades, desses planos, em dois meses o número de cadastro da categoria diamante passou de oito para 23 mil, somando aí titulares e convidados. 23 mil ingressos aí já separados para esses aí. Aí, olha só, o Flamengo trabalha com cerca de 40 mil sócios torcedores em termos de prioridade e tudo mais. Aí, aos 23 mil, a gente tem mais 12, somados mais 12 mil da categoria platina. Então, a gente está falando aí, 23 mais 12, 35 mil, tá? Que são aí só de diamante e platina. Olha que loucura. Os outros 5 mil que adquiriram o pacote de ingressos lançado em 2020, também com prioridade na primeira onda do processo de venda. Aí já são 40 mil. E aí, dá para a gente entender o porquê, né? Que categoria ouro, prata, bronze, não conseguem comprar ingresso, né? E, na sequência, você ainda tem aí mais 15 mil ingressos que aí estão visitantes, gratuidade, patrocinadores, federações, tudo isso incluído naqueles 65 mil ingressos do Maracanã. Então, é muito difícil, gente, hoje, categoria ouro, prata e bronze, comprarem os ingressos que querem, tá? E seu preço que se paga de ser um clube que está chegando em tudo e que o torcedor quer estar presente, né? E, realmente, é uma loucura. O jogo de ontem, segundo o André Rizek, ele... Cara, eu não deixo soberba bater para o lado de cá. Cara, não vou dar esse mole. Eles falam isso. Inclusive, o André Rizek é palmeirense, né? Olha só. Ele falou que o... Ele falou, depois do jogo de ontem, né? Do Atlético Paranaense 1, Palmeiras 0. Claro, ele fala, pode ser que faça um jogo ruim contra o Vélez e seja eliminado, evidentemente. Batei na madeira. Mas, a partir da nota 6 de hoje em Curitiba, reforça a ideia de que há um time sobrando, no caso, em desempenho. Nessas semifinais da Libertadores, e é o Flamengo, ele falando. Esse 1x0 do Atlético Paranaense não significa nada para mim. Acho que, ainda mais Libertadores, que é final única, um jogo só. Não dá para ter essa definição, não.